Neste vídeo vamos falar sobre a contabilização de descontos. Nós temos os descontos comerciais, temos os descontos financeiros. Hoje vamos dar o exemplo da contabilização de um deles. Quero começar por agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeforma, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso. Sou economista, contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certeforma, em certeforma.pt, pode consultar toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos em e-learning e live streaming. Temos um amplo leque de cursos em e-learning através da plataforma e-learning da Certeforma. Estes cursos podem ser feitos de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu horário. A plataforma está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E temos também a oferta formativa em live streaming. Live streaming, ou seja, em tempo real. Online, em tempo real. Estas formações podem ser feitas a partir de qualquer parte do mundo, quer seja e-learning, quer seja live streaming. No site da Certeforma, temos também disponível o nosso calendário de formação. Os cursos live streaming, as datas de início. E atualmente estamos a desenvolver o curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada, quer em presencial, quer em e-learning. Vamos dar início no próximo dia 12 de março, decorrendo esta formação aos sábados, das 10h às 13h30, no Porto. E depois, no dia 24 de março, em Lisboa, decorrendo às quintas, das 19h às 23h. Mas esta mesma formação, o curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada, ela está também disponível em e-learning. E em e-learning pode iniciar imediatamente o seu percurso formativo, logo após a sua inscrição, ser-lhe-ão atribuídas as credenciais para que possa entrar na plataforma, da certa forma, a plataforma de e-learning. E, de acordo com a sua disponibilidade, a partir de qualquer parte do mundo, no horário que assim pretender, poderá fazer o seu percurso formativo no curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada. A matéria que eu hoje vou tratar, ela é aprofundada nesta mesma formação. Ora, vamos falar então sobre descontos. Hoje eu vou falar sobre a contabilização de um desconto financeiro que é concedido a um cliente. Mas esta matéria é uma matéria que envolve várias possibilidades. Por um lado nós temos os descontos comerciais, por outro lado nós temos os descontos financeiros e a forma como se reconhecem uns e outros, do ponto de vista contabilístico, é diferente. O que é um desconto comercial? O desconto comercial está associado às quantidades. O desconto comercial, ou os abatimentos, são descontos, por exemplo, de revenda, de quantidades, de rapel por quantidades. O desconto comercial é um desconto aplicado de forma individual a cada artigo ou serviço faturado num documento. A este tipo de desconto pode sobrepor-se também o desconto financeiro. O desconto comercial incide diretamente no preço de cada artigo num documento e é calculado a partir de um valor percentual inserido. Este valor será subtraído ao valor ilíquido, ao qual depois poderão ser aplicados impostos ou retenções, obviamente caso aplicável. A este tipo de desconto ainda pode sobrepor-se um outro, a que se dá o nome desconto global, e que tem um papel cumulativo em relação ao desconto comercial. Já o desconto financeiro, o desconto financeiro está associado ao pagamento. Os descontos financeiros, os descontos de pronto pagamento, ou as antecipações de pagamento, são descontos concedidos pelo pagamento imediato ou pelo pagamento antes do prazo fixado, respectivamente. Então temos que desconto comercial visa as quantidades adquiridas, o desconto financeiro visa a modalidade de pagamento. O desconto financeiro é um valor percentual que se aplica à totalidade do valor do documento emitido e não apenas a cada artigo vendido ou serviço prestado. O desconto financeiro não afeta a base tributável. E este desconto pode ou não ter regularizações de IVA por opção do forneçor, regularizações ao abrigo do artigo 78 do Código do IVA. Vamos ver um exemplo. E o exemplo que eu vou tratar agora é um exemplo de desconto de natureza financeira, um desconto financeiro. Temos que no dia 12 de março, a entidade ABC Limitada vendeu ao cliente Y 6.000 unidades da mercadoria X vendidas ao preço unitário de 1,5 euro e sujeitas a IVA à taxa normal. Já no dia 15 de março, foi emitida a fatura 4.560 com a indicação de que se o cliente Y limitada efetuasse o pagamento até 30 dias, seria concedido o desconto de pronto pagamento de 3%. No dia 4 de abril, o cliente Y limitada realizou o pagamento. Ora, temos aqui duas partes relativamente à contabilização desta fatura. Em primeiro lugar, nós começamos pelo reconhecimento da venda ao cliente Y no dia 12 de março. Ou seja, é emitida a fatura 4.560 no dia 15 de março, foi emitida a fatura 4.560. Esta fatura dita 6.000 unidades a 1,5 euro, ou seja, 9.000 euros, com IVA à taxa de 23%, 23% vezes 9.000 dá 2.070. Contabilizamos a fatura considerando um débito no cliente pelo valor total da fatura, 11.070 euros, os 9.000 mais o IVA. Vamos acreditar o IVA liquidado, que é um IVA a favor do Estado, é um passivo, terá de ser liquidado por 2.070. e temos uma conta de rendimentos, o rédito, o rendimento vendas-mercadorias, os rendimentos creditam-se, 9.000 euros. Portanto, a constituição de um ativo em clientes gerais de 11.070, clientes conta corrente, clientes gerais, o reconhecimento de um passivo em IVA liquidado, 2.070, e o reconhecimento de um rendimento o rédito de 9.000 euros. Agora, numa segunda fase, teremos de proceder ao reconhecimento do pagamento do cliente, com desconto de pronto pagamento. É que o cliente, no dia 4 de abril, realiza o pagamento. Ele usufrui de um desconto de 3% pelo facto de ter efetuado o pagamento. Então, temos o reconhecimento do pagamento do cliente com desconto de pronto pagamento no dia 4 de abril. Aqui, nós fazemos o seguinte, os descontos de pronto pagamento concedidos, eles terão de ser reconhecidos nos resultados da empresa. E trata-se da conta 682. No plano de contas, no código de contas, esta conta 682, que vem aqui na área, no setor dos gastos, a conta 682, em outros gastos e perdas, trata de descontos de pronto pagamento concedidos. É aqui que os descontos financeiros terão de ser, efetivamente, reconhecidos. A conta de depósitos à ordem é debitada pelo valor que é pago. Quanto é que o cliente paga? O cliente paga o valor que estava em dívida, 11.070, menos o desconto de 3% sobre os 11.070. O cliente paga 10.737,90. Em descontos de pronto pagamento concedidos, temos um débito de 332.10 e, em clientes gerais, enfim, como o cliente pagou, já não nos deve este valor. Inicialmente, a conta tinha sido debitada, agora tem de ser creditada pelo mesmo valor de 11.070. Ou seja, o débito de 11.070 na primeira fase, com o crédito de 11.070 nesta segunda fase, saldou a conta do cliente. O cliente está saldado. Já não nos deve nada. Aquilo que entra em depósitos à ordem, como eu já disse, é a diferença entre o valor que estava em dívida e o valor do respectivo desconto. Ou seja, 11.070 menos 332.10 10.737.90 Neste exercício, o desconto financeiro de pronto-pagamento não é considerado como uma redução ao rédito da venda. Uma vez que este desconto só terá lugar se o cliente pagar antes de decorridos os 30 dias. deste modo, a entidade ABC limitada reconhece na conta 21.1 clientes gerais a dívida de 11.070 na primeira fase. E no rédito que corresponde à conta 711 vendas referente à venda pelos valores que constam da fatura 4.560 clientes o valor em dívida 11.070 vendas o rédito de 9.000 já e uma vez que o cliente aproveita as condições proporcionadas e pagou antes do vencimento da fatura a nossa entidade ABC limitada reconhece nos seus resultados através da conta de gastos a tal 682 descontos pronto-pagamento concedidos a diferença entre a quantia em dívida e a quantia recebida a diferença entre a quantia em dívida e a quantia recebida é o desconto que é concedido a este cliente este foi um exemplo de um desconto financeiro concedido a clientes e reconhecido nos resultados como um gasto na conta 682 descontos de pronto-pagamento concedidos os descontos comerciais são reconhecidos de outra forma num próximo vídeo abordaremos os descontos comerciais e o seu reconhecimento muito obrigado por ter assistido a este vídeo até breve até uma próxima oportunidade o o o o o o o Obrigado.